...parte do último trabalho discográfico de André Mingas, é Luanda. A voz esta noite é da Débora! O Minha Flor, Minha Luz do Sol, a fantasia, a cor da minha vida. Cada minuto em teu olhar, um pouco dos meus sonhos ganham vida. Esta vida, eu guardo as manhãs. Vou acordar contigo amanhecer, beija teu corpo nu, um jeito de dizer, amor bom dia. Nas nossas noites de prazer, princesa dos meus sonhos, és a estrela. Há tanta luz no teu olhar, que faz iluminar todos os santos que olham por mim. Na tua luz, vive a paixão, grande amor e a emoção, de uma mulher com miçanga de luz a brilhar. O meu amor, minha paixão, é uma mulher que sou eu, sei cantar. Eu guardo as manhãs. Vou acordar contigo amanhecer, beija teu corpo nu, um jeito de dizer, amor bom dia. Nas nossas noites de prazer, princesa dos meus sonhos, és a estrela. Eu guardar contigo amanhecer, beija teu corpo nu, um jeito de dizer, amor bom dia. Eu guardo as manhãs. E eu guardo as manhãs. Eu guardo as manhãs. Eu guardo as manhãs. Com a sangra de luz a brindar, oh, meu amor, minha paixão. A minha glória e a emoção de uma mulher. Com a sangra de luz a brindar, oh, meu amor, minha paixão. E uma mulher que soube, sei cantar. Com a sangra de luz a brindar, oh, meu amor. E foi a nossa Débora. Débora, conta-me uma coisa, quando... E porque o Angola Encanta vai acabar um dia, o que quer dizer que mesmo o candidato que ganhar vai sair da casa. E a pergunta que te faço é, o que é que vais ter mais saudades da casa do Angola Encanta? Das brincadeiras, os colegas, a banda, tudo. Fazem muitas brincadeiras na casa? Sim, sim, às vezes. Tais-te a rir, que brincadeiras são essas, Débora? Bem, brincadeiras, brincadeiras. Com quem é que tu brincas mais na casa? Com o Nando. Com o Nando? És muito chegada ao Nando? Muito, 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 muito. Mas chegada, 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 ou chegada mais ou menos? Chegada mais ou menos. Vamos ouvir o júri? Vamos, claro. Vamos. João, é por ti que começamos. Como é que se saiu a Débora? Olha, ela teve um canto que, na generalidade, não me agradou muito, porque são canções que nós conhecemos bem. Eu juro que conheço bem essa canção. Aliás, a Patrícia e o Daniela estavam a cantar a música, muito antes, muito antes de ter começado essa sessão, e ela quase que parece que me partiu a música. Foi um canto assim meio telegráfico. Vinha a paixão, ualala, quer dizer, e fica meio complicado. Complicado porquê? Porque este género não permite isso, não é normal nisso. Quer dizer, são canções em que ela tinha que ligar mais as coisas. E ela acabou por retirar a plasticidade característica do jazz. Portanto, foi um canto assim meio telegráfico. Parece que estava a mandar mensagens. Tá, toma. Agora, olha, olha essa. Não é isso que a gente pretende... Que eu pretendia ouvir, pelo menos, ok? Minha paixão... Não é? O André não é assim. Quer dizer, aquilo está tudo ligado. E ela tem que fazer um exercício de acumulação do diafragma nesse género. Que exige mais, provavelmente, que outros géneros, não é? Mas não gostei, não gostei, não gostei, não gostei, não gostei porque conhecemos a canção, estamos a ouvir muito André Mingas ultimamente e tal. E esperávamos uma outra coisa, uma coisa mais plástica do jazz, ok? Patrícia Faria. Olha, não tem outra coisa se não dizer que estou triste. triste, muito triste, muito triste, decepcionada até. Esta é aquela outra tal música que eu quando vi, André Mingas, minha doce mulher, olha que eu conheço esse disco muito bem, do princípio até o fim. E mais uma vez eu disse, se a Débora ouviu, porque todos nós, o júri, conheço-vos bem e as vossas potencialidades vocais. Era tal música que eu disse, a Débora vai brilhar. O que é o jazz, Débora? O que é o jazz? É abrir, é brincar com a melodia, busca os teus graves, busca os... mas brinca, puxa! Eu não senti isso, é o que o João me diz, estava mecânico, tá, tá, meu amor. André Mingas quando fala do meu amor, o meu amor, ele, puxa! Onde é que está a vida, Débora? Parecia o do lindo Mar Castilho. Eu só sentia magia nesta música quando o coro entrasse. Aí é que eu me lembrava desta música, porque tu ias para a Viana e a banda ia para o Macolusso. Eram momentos completamente diferentes. Eu estou triste, triste, muito triste, mas fica aqui a minha esperança que nós consigamos te resgatar, porque tu és boa, mulher, muito boa. O que é que está-se a passar contigo? O que não estou a entender, não é a Débora que eu conheci, que foi aprovada por Cassim, não és tu, não és. Eu estou triste, decepcionada, tudo, mas fica aqui o voto de confiança que tu abras este peito, que tu te soltes e qualquer coisa que te esteja a afligir neste momento, esquece, fica lá fora. A tua prioridade agora é o Angola Encanta. Vezem que nós pisamos o palco, morreu um amigo, morreu um primo, morreu um tio, o que for, mas nós brilhamos de tal maneira que ninguém adivinha aquilo que se está a passar na nossa vida. Então, se é por isso que tu estás a passar agora, menina, se o gato não está a miar em condições, passou um tutu pela tua vida ou um bobinho, esquece. Mas faz, cumpre a tua missão se faz favor, por favor. É o Lino. É o Lino. Quem é o Lino? Mas quem é? É o Bobi, que está... Não, ela um bocado não disse que está sempre próximo do Lino lá na casa. É o Nando. O Nando. Ah, o Nando. Estás apaixonada pelo Nando? Não. Não, Nando. O Nando está a fazer a cabeça dela. Ah, não pode. Não larga. Então ela tem que equilibrar-se, mas não sei o que é que estás a passar com ela. Dani, ela... Daniel, estás de acordo com tudo o que foi dito, Daniel? Eu, eu... Sabe porquê que eu estou assim? Eu estou decepcionado. Porque nós quando vimos... Eu tenho... Nós temos que olhar para vocês também desde a altura do Cássimo. E... E tu no Cássimo, quando entraste, quando fizeste a tua performance, nós os três, foi o Nando. Não houve uma única dúvida. Não houve nenhum de nós que tivesse dito, tenho alguma dúvida. Dissemos, esta miúda tem de estar entre os doze. Não preciso de ouvir mais nada, não preciso de nada. Entretanto, tu vieste, fizeste um brilharete numas e noutras, nem por isto. Esta música toca-me de forma especial. Primeiro, é do André, que era meu tio. Esta música foi dedicada à viúva, à mulher dele. E é uma música muito bonita. Tu tinhas que ter ouvido muito bem a música, meu amor. E tinhas que ter ouvido o professor. Quando passaram as imagens, o professor estava a dar-te o tom. Oh, minha flor, minha luz do sol. Essa é a melodia. E tu estavas distraída. Não sei se não decoraste a letra. Tu entraste. Quando começaste a cantar, não era para teres entrado aí. E durante a música toda, meu amor, tu tens que ver, que é para tu perceberes. E eu peço que as pessoas em casa vejam, que é para não pensarem que é injustiça. E eu espero que tu tenhas a hombridade de ver, que é para perceberes o que nós dissemos, o que eu estou a dizer. Estiveste completamente fora. A banda estava a tocar uma coisa e tu estavas a cantar outra. Porque isso quer dizer uma coisa. Quer dizer que tu não ouviste a música. Tu tinhas que ter ouvido. E as músicas têm que se perceber. Esta música é uma música bonita. Não era aquele gesto que tu fazes, não sei o que, estrela. Tinhas que estar atenta e principalmente, por favor, ouvir o professor. O professor estava a falar contigo e estava-te a dar o tom. E ali já estávamos... Tudo bem que às vezes ali estão a ensaiar, estão no princípio. É a primeira vez que têm contato com a música. Mas, por favor, Débora, não me voltes a fazer isso. A sério. Porque nós gostamos tanto de ti e queremos tanto que tu vá longe no programa. É pá, a sério, trabalha. Está bem? Mas trabalha mesmo. Está bem. Estou brava contigo mesmo. Brava, brava, brava. Só pode ser o Nando. Débora, depois de ouvires ali da mesa do júri...